Bom dia meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu tô bem melhor, ontem à tarde nem consegui sair, tava bem modinha lá em casa, minha energia caiu, tava bem ruinzinha. Agora hoje, graças a Deus, tô bem aí pra continuar com as minhas peripécias e vou por aqui que ali tem uma máquina trabalhando, vai fazer barulho, não vou conseguir falar com vocês. Eu tô aqui no Parque Colum de Lucena, que é um parque aqui da entrada da cidade, tem uma lagoa linda ali, vou mostrar pra vocês. Logo que eu cheguei, eu passei por aqui, achei fantástico, falei, não, eu tenho que ir lá mostrar pra eles esse parque, né? Gente, olha, eu tô indo embora, hoje é o meu último dia aqui, eu tô indo embora amanhã, mas com dor no coração, porque essa cidade aqui, ela é fantástica. Pessoal hospitaleiro, simpático, alegre, olha, ficou minha queridinha João Pessoa, viu? Eu viria pra cá, moraria aqui com todo o meu coração. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês, eu tô aqui no Parque Colum de Lucena, vou mostrar pra vocês, tem uma lagoa linda aqui, e vou filmar um pouquinho, vou fazer aqui o centro histórico, algumas partes eu acabei que eu ia fazer com guia, né? Mas eu peguei aqui um folder, mais ou menos, aqui pra eu ir fazendo, e vou fazer sozinha mesmo, e vou mostrar pra vocês. Eu não vou falar assim, como um guia falaria, né? Aqui as coisas, mas vocês vão poder pelo menos ver a beleza do local, né? Porque vocês sabem que... Ai, passarinho, coisa mais rica, gente! Ai, olha lá no chão, não dá pra ver? Então, ai, que coisa mais bonita, meu Deus, você é lindo! Ai, Jesus, viu? Ai, gente, que coisa mais linda! Não dá pra ver, não dá pra mostrar. Bom, gente, então eu vou mostrar aqui pra vocês, vocês sabem que eu não vou falar assim muito sobre o local, né? Só vou mostrar mesmo aí a beleza do local pra vocês, e vou fazer aqueles comentários que eu sempre faço mesmo, né? Ai, que lindo, ai, que lindo! Mas eu vou procurar melhorar aqui, trazer mais informações também do local, tá bom? Então, bora lá conhecer... Bora lá conhecer, então, aqui o Parque Colum de Lucena em João Pessoa. Gente, olha que lugar! Ai, olha lá os marrequinhos! Ele falou que a tarde, disse que tem mais passeios aqui, acho que é pedalinho, talvez tenha, né? Não sei. Mas eu não gosto de que venha com muita gente, mesmo porque a tarde também já tem outras coisas que eu quero fazer. E acabo que não vai dar tempo, né? Então, hoje, gente, eu vou fazer aqui o que der pra fazer, né? Aproveitar o máximo possível aqui o meu dia. E vou filmar pra vocês. Por quê? Por quê? Por quê? Porque amanhã eu tô indo embora. Pra onde? Pra onde? Pra onde? Surpresa! Vamos ver os marrequinhos aqui? Será que isso é pato? Marreco é pato, acho, né? Isso é pato ou é marreco? Olá, criançada! Oh, bobejinhos, todos se coçando! São patos, né, gente? Marrecos que têm pescoço mais alto, né? Vamos ver, vamos ver. Vamos até ali à beira da coisa aqui. Correndo atrás da pomba. Ah, deve de ter passeio aqui, gente. Olha, tem um pierzinho aqui, ó. Olha! Eu passei daqui numa parte que eu acho que tem uma estátua do Ariano Suassuna aqui na entrada. Não sei onde que é. Se é o mesmo parque, né? Mas deve de ser, gente. Porque eu achei tão bonito a hora que eu passei aqui. Tá, o dia tá bom do jeito que eu gosto, porque como eu não vou pra praia, ele tá nubladinho, né? Então tá bom pra caminhadas mesmo, né? Olha, gente, que gostoso, ó. Tem pista aqui de ciclismo. Pra você vir aqui pedalar. E tem aqui o passeio dos pedestres, né? Pra você... Aqui que eu acho que eu tinha visto o Suassuna. Deixa eu ver se eu acho. Ah, esses carrinhos aqui, acho que é tarde. É liberado pro pessoal passear, né? Claro, pagando, né, gente? É tipo um trenzinho, ó. Pra criança mais, né? Ali, gente, na frente tem a cabeça do Ariano Suassuna. Gente, eu sou fãzaça dele, viu? E dali, então, aqui eu já mostrei o parque pra vocês. Nós vamos lá pra Praça João Pessoa, que fica na Praça Três Poderes aqui de João Pessoa. Vamos ver se a gente vai lá, tá? Olha, gente, aqui que tem o busto, então, ali. A primeira cabeça ali em cima, ó, não vai dar pra vocês verem, mas é o Ariano Suassuna, tá? Depois vai descendo, tem outras cabeças que eu não sei se é ele mais. Mas aquela primeira lá é ele, sim. Deixa eu ver se eu pego do contrário ali. Se eu consigo filmar o contrário. Olha os mofiozinhos sentados ali. Ui, olha o calanguinho! Olha! Olha! Olha se eu consigo filmar daqui, se é ele também. Acho que é ele também, ó. Vamos ver. Dá pra ver, né? Acho que não é ele, não. É ele, sim, ó. Cabecinhas três, cabecinha dele aqui, ó. Legal, né? Legal, né?